Meu nome é Melk Sodré, eu sou Founder e CEO da VendaLá e eu vou contar um pouquinho da minha trajetória aqui dentro na ACE, do zero ao exit. A VendaLá é um sistema de gestão que ela conecta em vários marketplaces e permite que o vendedor gerencie todos esses canais de vendas que ele tem em um único lugar, automatizando vários processos e facilitando a gestão desse vendedor, da publicação do produto, da gestão do pedido, do atendimento, do envio, do pós-venda, então é nessa área que a gente atua. O processo de passar aqui pela ACE foi muito importante porque ela realmente nos trouxe essa metodologia, ou na verdade as metodologias, metodologias essas que a gente não conhecia, não tinha o mínimo conhecimento ou acesso e isso realmente foi muito transformador para o nosso negócio. Eu acho que antes da ACE a gente tinha uma empresa que gerava caixa, que desenvolvia soluções, como qualquer outra empresa convencional, mas ela não tinha uma veia propriamente de startup, ela não é uma empresa inovadora, que existe uma possibilidade realmente de fazer uma diferença muito grande no mercado, então ela era simplesmente só mais uma empresa. Passar pela ACE realmente nos deu outra visão de negócio e permitiu a gente começar a desenvolver soluções que realmente fossem inovadoras, então depois de 13 anos de empresa é que a gente realmente se descobriu uma startup e começou a trabalhar como uma startup. Nós fundamos a empresa nunca com o pensamento de que um dia essa empresa seria vendida e ela não fosse nossa. A gente sempre pensou na propriedade propriamente da empresa. Estar dentro da ACE nos mostrou uma outra possibilidade. A empresa que comprou hoje a venda lá, na verdade nós fizemos um Joy Venture, foi a Neros, é uma empresa de BH. Eles são especializados em um software, um RP offline, e eles têm como foco atender redes varejistas, que tem aí entre 10 e 100 lojas físicas. Então esse é o foco dele. Eles nos procuraram justamente para que a gente comece um processo de digitalização do varejo. Durante toda a negociação do Exit, ele foi uma negociação bem, como eu posso dizer, muito bem acompanhada pela ACE. A ACE levantou uma série de questões que a gente talvez não tinha se atentado num primeiro momento e foi muito importante para que nós pudéssemos validar se realmente fazia sentido a entrada dessa empresa, da Neros, realizar um Joy Venture e, no caso da ACE, ter o Exit para esse negócio. Durante todo o processo que nós estivemos aqui em conjunto com a ACE, nosso time participou ativamente. Então, nós fomos no interior de São Paulo, a gente fica em Ribeirão Preto, 300 quilômetros de São Paulo. Durante esse processo eu ficava aqui em São Paulo e quinta e sexta-feira eu ficava em Ribeirão Preto justamente para alinhar o time. Nós tínhamos um time menor, então nós não tivemos muita dificuldade nisso. Desde o início, nós alinhamos até mesmo a expectativa que nós tínhamos com esse processo, a expectativa de que nós íamos ter um Exit. Então, na verdade, todo o time foi muito envolvido durante todo esse processo. Então, eu indico a ACE para outros parceiros. Nós conhecemos a ACE através de uma indicação de uma empresa que passou pelo processo aqui da ACE. Então, com certeza eu recomendo.